Os detalhes das aeronaves F-39 Gripen, adquiridas pela Força Aérea Brasileira, foram apresentados pelo Comando da Aeronáutica. Os caças suecos serão usados no monitoramento do espaço aéreo e na defesa de fronteiras. Como o acordo entre Suécia e Brasil prevê a transferência de tecnologia, novas aeronaves poderão ser fabricadas aqui. Essa tecnologia transborda a área militar, tem o caráter dual, civil e militar, e assim como todos os projetos estratégicos das Forças Armadas, impulsionará o desenvolvimento de outros setores da economia brasileira. Este não é um projeto exclusivo da Força Aérea Brasileira. O F-39 é um projeto do Brasil.